Muito obrigado pelo vosso convite. Boa tarde. Ora bem, vamos então tentar encontrar uma forma para falar disto. A coleção não tem todos os artistas da arte póvera, ouvem bem. A coleção não tem, portanto, todos os artistas, mas tem algumas obras significativas de artistas da arte póvera e eu gostava de vos falar um pouco sobre essa presença tão forte da arte póvera na arte do século XX porque através dela se anuncia já muito do que irá ser a arte contemporânea. Eu vou tentar pensar um pouco convosco sobre isso e gostava que me interrompessem e me fizessem as questões que vos ocorrerem porque é uma conversa que queria ter convosco. Ora bem, para perceber o contexto da arte póvera na arte do século XX é preciso pensá-la historicamente porque é ainda um movimento histórico em certa medida. Isto é, enquanto nós hoje praticamente prescindimos da história para perceber a arte contemporânea porque o modelo de organização da arte já não é histórico, quer dizer, já não responde no sentido que o modernismo respondeu numa legitimação diante da história, qualquer coisa que tinha a ver com a inovação, com a mudança de materiais, enfim, tudo aquilo que até aos anos 60 marcou os percursos da arte do século XX e que tinha a ver com essa ideia de uma legitimação pela história. Por exemplo, nós só poderemos compreender o cubismo na medida em que o cubismo rompe com um certo paradigma histórico do que se fazia até então e que, portanto, naquele momento há um avanço, há qualquer coisa que é partida e qualquer coisa que é recomeçada de uma ou outra maneira. É isto, digamos assim, de uma forma muito simples e muito breve, o modelo histórico. Quer dizer, a ideia de que relativamente a qualquer coisa que já existia, uma forma, um processo, um modelo conceptual, uma ideia de arte, avança e modifica o seu paradigma. Sei lá, a desfiguração do Picasso, por exemplo. A desfiguração do Picasso, que é uma coisa que hoje nos parece a coisa mais natural do mundo, não é, evidentemente. Porque quando o Picasso começa a desfigurar e inventa o cubismo com as demaselles d'Avignon, é um quadro pintado em 1907, mas depois só mostrado em 1912, quando mostra o quadro, o que ele faz é desestruturar uma forma que estava mais ou menos estabilizada, do impressionismo, do simbolismo, enfim, de todos aqueles movimentos que tinham inaugurado o século XX, introduzindo uma ruptura que passa pela apropriação da máscara africana e por um salto conceptual e formal no outro espaço. E, portanto, nesse sentido, todo o século XX até a década de 60 é um século histórico, nesse sentido, em que toda a arte responde diante do paradigma histórico. É por isso que uma crítica historiadora como a Rosalind Krauss, quando começou a fazer a sua crítica do modernismo, pode dizer, entre as considerações que tomou para fazer essa crítica, dizer que a inovação, as vanguardas, etc., eram mitos modernistas. Quero dizer, funcionavam dentro do quadro conceptual do modernismo, mas, eventualmente, já não poderiam funcionar da mesma maneira para o pós-modernismo. Portanto, para aquilo que vinha depois do modernismo. Nesse sentido, a arte da década de 60 corresponde, de facto, a um período intensíssimo de transição entre dois paradigmas. Entre o paradigma modernista, digamos que tinha chegado ao fim, com a abstração americana, nós temos algumas peças na coleção ligadas ao expressionismo abstrato, estou a falar Pollock, Roscoe, Clifford Steele, Barnett Newman, todos os, digamos, todos os heróis finais do modernismo que foi terminar na América, e, por outro lado, a crise de modelo a que o modernismo tinha chegado. Isto é, já não era possível a partir, e estarão a lembrar que conhecem a coleção, portanto, os nomes que estou a referir são nomes que estão quase todos eles na coleção, a partir da década de 60, com o advento da pop-arte, que é ainda também um movimento histórico, há uma crise do próprio modelo representacional do modernismo, que, embora o modernismo se tenha construído contra a representação, tinha, apesar de tudo, um programa estético relativamente claro, que era chegar à abstração. Pronto. Portanto, nesse sentido, por exemplo, uma querela como aquela que se deu no fim da década de 50 e princípios da década de 60, na arte europeia e americana, entre figuração e abstração fazia todo sentido, fazia todo sentido historicamente. porque, para os artistas do lado, digamos assim, no continente da abstração, a arte figurativa tinha chegado ao fim, não fazia qualquer sentido continuá-la. E baseavam-se para isso, nas vanguardas históricas, no Malevich, no Mondrian, na abstração do início do século XX, para dizer, bom, agora a única coisa que podemos fazer é a arte abstrata infinitamente. E, por exemplo, todo o informalismo, nos anos 50, surge preso a essa ideia de que a abstração é o único caminho que a arte pode tomar porque não se pode voltar sobre a figuração. Em contrapartida, na arte europeia e em alguma arte americana, mas, sobretudo, na arte europeia, há uma série de artistas que continuam a defender a figuração como um rumo possível para a arte. Portanto, esta disputa alimentou milhares de páginas de discussões de historiadores de um lado, historiadores do outro, críticos de um lado, críticos do outro, que cada um do seu lado pretendia argumentar em favor, hora de uma, hora da outra. Cada um considerando o outro campo, como é habitual nestas polémicas, considerando o outro campo completamente errado relativamente à ideia da história. O argumento de um lado e do outro era o mesmo, embora de sinal oposto. Isto é, os da abstração diziam que historicamente chegamos ao fim, já não se pode fazer a figuração no nosso tempo. O nosso tempo histórico exige a abstração porque só a abstração está à altura de corresponder à inquietação do homem contemporâneo diante do mundo tal como ele se apresenta e, no próprio encaminhamento da arte do século XX, tudo aponta para a abstração. Era rigorosamente verdade. Por outro lado, os figurativos diziam bom, isso até tem a sua verdade, mas a abstração está longe de poder em si mesma conter todos os processos da arte. Portanto, há uma certa falsidade na arte abstrata, diziam os figurativos, na medida em que a arte abstrata pretende que toda a arte se encaminhe para a abstração, quando, na verdade, a figuração é da essência mais profunda do humano e da sua necessidade. Portanto, tornar abstrata toda a arte, levar a pintura, a escultura, etc., para o campo da abstração, é forçar a arte a uma única via que não pode ter lugar, sob pena de destruirmos o próprio sentido da arte. Digamos, nisto se contém, dito de um modo muito simples, a grande querela que atravessa ao fim dos anos 50 e ao início dos anos 60, entre as duas grandes correntes dominantes, nesse momento, digamos, se pensássemos isto em termos futebolísticos, com uma ligeira vitória, com uma ligeira vantagem, do lado dos abstratos, que tinham mais críticos, mais argumentativos a favor, e na medida em que a própria figuração estava um pouco cansada, era difícil sustentá-la, porque, digamos, toda a história da arte era figurativa, aparentemente, e, portanto, era um pouco como se os abstratos viessem a defender qualquer coisa de novo, que também não era rigorosamente verdade, mas que, apesar de tudo, era um pouco mais novo, um pouco mais recente, que o caminho da figuração. E, portanto, enquanto este debate tomava lugar, sobretudo na pintura e na escultura, a pop-art emerge, fim dos anos 50, em Inglaterra, como um movimento que vira às costas a esta polémica, e diz, isso não nos interessa absolutamente nada. A questão da abstração e a questão da figuração são meras questões formais que não interessam minimamente ao verdadeiro debate da arte. A arte atual, a arte que é capaz de responder à inquietação do mundo contemporâneo, dizem os artistas da pop e os críticos da pop, em particular Lawrence Holloway, que é um grande pensador destas questões, é a arte modernista e a arte, digamos, mais convencional, figurativa, uma e outra, não respondem fundamentalmente à grande questão que se coloca ao homem contemporâneo, que é responder aos desafios que o nosso próprio tempo coloca. é uma arte elitista, Holloway vai falar disto, claramente, é uma arte elitista, é uma arte dirigida a um público altamente sofisticado e suficientemente endinheirado para poder comprar arte de cara num mercado que está cada vez mais fechado sobre si mesmo, ao mesmo tempo que é uma arte que não corresponde à arte abstrata ou mesmo à figurativa tal como se pratica, é uma arte que continua presa a uma ideia de arte que ela mesma já não faz qualquer sentido para nós. Portanto, a pop surge no fim da década de 50 em Inglaterra pela mão deste grupo de artistas, estou a falar de Richard Hamilton, Peter Blake, um pouco mais tarde David Hockney, todo este grupo ligado e mais alguns, Kitaj, o próprio Kitaj, que durante um período breve integra o contingente da pop, como qualquer coisa que diz essas vossas questões não nos interessam absolutamente nada, quer dizer, não se trata de recusar e de dizer não, tem mais razão aqueles, ou tem mais razão os outros, dizem. Essa crela não faz sentido. O que faz sentido é pensar o mundo tal como ele se tornou. E o mundo estava-se a tornar pop, quer dizer, a cultura de massas estava progressivamente a tomar uma força cada vez maior a comunicação de massas. É claro que nós não podemos pensar a comunicação de massas no fim dos anos 50 na mesma escala que a conhecemos hoje em que há 300 canais ou mil canais na televisão em que podemos com o computador saber imediatamente o que é que se está a passar na Rússia ou na China com alguma proximidade real em tempo e em espaço do que realmente se está a passar. Mas era o princípio disto. Isto é, é um momento em que graças à televisão, graças às tecnologias audiovisuais começa a ser possível um europeu saber enfim de um dia para o outro às vezes com dois dias de distância o que é que se está a passar do outro lado do planeta. E isto muda absolutamente tudo. E o que os artistas pop e os críticos pop vêm dizer é que em certa medida toda a problemática da arte tal como estava a ser discutida ainda em contexto europeu e em contexto americano se tinha fechado numa discussão puramente elitista. Então Lawrence Holloway vai fazer a crítica sistemática de Greenberg de Clement Greenberg digamos o patrono máximo do expressionismo abstrato que considerava nos Estados Unidos que o modernismo o verdadeiro modernismo o modernismo puro e integral se realizava no expressionismo abstrato na conquista da bidimensionalidade do quadro na abstração e nesse processo que destituía todo o figurativo para enfim dar a vitória absoluta ao processo abstrativo na pintura. Ora a arte pop não estava interessada nem neste modelo conceptual nem no processo digamos da querela que tudo isto transportava pelo contrário estava interessada em pensar como representar o tempo contemporâneo de uma forma absolutamente visível para qualquer um. e o termo pop art surge neste contexto como uma desinência de popular art arte popular vamos voltar a uma arte popular a uma arte de massas a uma arte que qualquer um possa compreender imediatamente e é uma arte que fala do nosso tempo exatamente como a arte sempre falou do seu tempo em todas as épocas históricas na medida em que a arte tal como está a ser concebida pelos modernistas é uma arte que fala de si própria não fala da relação com o mundo não fala da relação com os outros não fala da sociedade e portanto estes primeiros artistas Hamilton e todos os outros fazem em 1958 59 uma uma grande exposição This is Tomorrow na Whitechapel em Inglaterra em Londres This is Tomorrow que é uma exposição absolutamente surpreendente nós temos imagens algumas imagens do que é que terá sido essa exposição e apercebemos-nos da como é dizer da radicalidade que naquele momento é porque nós hoje estamos tão habituados a ver tantas formas artísticas do século XX que por vezes esquecemos que naquele momento aquilo pode ter sido de uma radicalidade extrema quer dizer o que é que mostrava a exposição This is Tomorrow por exemplo figuras da banda desenhada transportadas o Hamilton fez uma dessas espécies transporta uma figura gigantesca tirada diretamente dos universos da banda desenhada e realiza em três dimensões e com três metros de altura e é um monstro qualquer tirado da banda desenhada que transporta ao colo uma figura da Marilyn Monroe ou de uma pin-up qualquer depois há documentações espalhadas um pouco por todo o lado há pinturas que estão pousadas pelo chão ou encostadas nas paredes há frases acutilantes escritas um pouco por todo o lado ou seja é uma exposição que destitui todo o modelo de observação e de relação do espectador com a obra de arte o espectador habituado a olhar para o quadro na parede subitamente vê tem que olhar à volta porque tudo sinaliza uma transformação e uma transformação que opera ao nível do gadget quer dizer o mais simples objeto de consumo pode ser utilizado para comunicar uma forma artística a banda desenhada serve como modelo ideal no Hamilton isso é absolutamente evidente e há uma apropriação permanente de todos os elementos tirados diretamente do real e sem filtro isto é postais ilustrados banda desenhada pequenos bonecos que se vendiam na loja do outro lado da rua são utilizados e transportados para dentro do museu para construir encenações encenações pop que pretendem comunicar um sentido da arte que já não é nem a pintura nem a escultura nem as formas consagradas digamos que estavam até então vigentes mas pelo contrário são formas transitórias são formas que servem naquele momento e que adiante se vê se continuam a servir ou não e que apropriam no mesmo plano sem qualquer filtro sem qualquer distinção em que haveria por exemplo imagens melhores e imagens piores não todas as imagens servem apropriam um imaginário que é de facto o imaginário da sociedade de consumo a importância da pop-arte para aquilo que é a arte contemporânea é absolutamente evidente isto é nós estamos diante de um processo que destitui todas as formas anteriores pintura escultura abstração figuração todos os conceitos que eram vigentes para a leitura da arte para vir abrir digamos assim um novo léxico uma nova poderíamos mesmo dizer um linguistic turno uma viragem linguística que é implicada pela própria arte que se está a praticar isto é o modelo conceptual o modelo crítico que era utilizado até então deixa simplesmente de fazer sentido não se pode falar da pop-arte com os mesmos termos com que se falava por exemplo de uma abstração e é muito curioso ver no fim dos anos 50 e início dos anos 60 aquilo que parecia ser a quarela como no século XVII por exemplo o Utpictor Poiesis a quarela entre os que achavam que a poesia se sobrepunha à pintura e os que achavam que a pintura se sobrepunha à poesia e aqui era uma questão que ficou fechada no século XVII no meio do século XX a discussão entre figurativos e abstratos subitamente cai por terra não porque eles não tivessem interessados naquilo mas porque subitamente tinham um inimigo comum fora daquele campo a dizer a vossa questão não nos interessa nada e a questão passa a ser entre os que ainda defendem a pintura como forma seja ela abstrata ou figurativa e os que defendem a imagem isto é outro processo de comunicar a arte ora bem uma série de grandes críticos americanos sobretudo estou a pensar Greenberg evidentemente mas também Michael Fried que é um senhor que ainda hoje é um dos mais importantes críticos do nosso tempo e um daqueles que melhor curiosamente tendo sido um dos mais fortes opositores a isto não deixou por isso de ser um daqueles que melhor compreendeu a contemporaneidade é a querela assenta eu diria de uma forma muito rápida e simples assenta-se sobretudo sobre esta questão o argumento de Michael Fried e Clement Greenberg e de todo o contingente modernista é estas novas formas artísticas nomeadamente a pop o minimalismo que começava já a emergir simultaneamente digamos a reboque destas novas formas não servem porque são formas teatralizadas da arte são formas que requerem do espectador uma participação cúmplice que a arte não deve simplesmente convocar a arte não deve ser explicativa não deve ser teatral não deve representar-se para o espectador como arte mas deve permanecer dentro daqueles problemas que a própria arte levanta e que o espectador deve aprender o espectador é que tem que crescer para a obra de arte e não a obra de arte que se vai impor ao espectador portanto é em certa medida esta intolerância chamamos assim esta intolerância modernista ainda a todas estas formas que no fundo vêm desde a margem porque vêm da margem da arte elas não aparecem consagradas pelas formas artísticas que estavam vigentes mas vêm precisamente ao contrário de fora dessas formas dizendo a pintura nos interessa o que interessa é a imagem e a imagem nós podemos fazê-la com fotografia com serigrafia com materiais muito mais muito mais pobres até no sentido de mais imediatos porque podemos misturar colagens e fotografias e bocados de pintura quer dizer tudo vale desde que seja possível comunicar uma imagem mais forte do mundo contemporâneo no fundo o que a pop art trouxe de absolutamente inovador ao contexto artístico mundial foi uma nova um novo argumento em favor da imagem e contra as formas anteriores da representação porque pode-se dizer assim bom mas a abstração não era representativa não não era representativa no sentido em que não representava o incêndio de Roma ou o rapto de Europa ou Anquises salvando o pai do incêndio de Troia não nesse sentido não era representativa nem representava a Mona Lisa não o que o que a arte representava era a própria arte quer dizer a arte tinha chegado a um limite conceptual em que se representava a si mesma isto é em que se sustentava num processo autotélico quer dizer de autoexplicação em que conquanto o espectador soubesse que conhecesse as questões que se colocavam podia acompanhar o movimento interno da própria arte só que esse movimento era interno à própria arte ele não transparecia para fora dessa dialética crítica que implicava um conhecimento dos espectadores o espectador olhava para aquilo percebia ou ficava completamente de fora a arte pop vinha a dizer o contrário não qualquer um pode perceber o que nós estamos a fazer o que nós estamos a fazer são retratos do nosso próprio mundo tal como ele é ora esse retrato do próprio mundo tal como ele é traz de novo é por isso que eu chamo aqui a questão traz de novo a questão que é primordial a toda a arte que será de hora avante primordial a toda a arte que vai chegar ao nosso tempo nomeadamente na arte contemporânea que é libertar o domínio da imagem a imagem é a única coisa que importa trabalhar e nesse sentido a imagem pode ser dada com pintura pode ser dada com fotografia pode ser dada com um conjunto de elementos mais ou menos acoplados ou pode ser dada com a magnificação de uma imagem tirada de um sítio qualquer seja da banda desenhada ou do cinema ou de um cartaz de cinema etc aquilo que a arte haverá de comunicar de hora avante é fundamentalmente uma forma imagista do 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 próprio mundo e há de ter uma relação imediata e compreensível a toda a gente ou a quase toda a gente há de ser popular então há um pequeno manifesto que Hamilton publica Richard Hamilton publica em que diz em que defende a arte pop dizendo que a arte pop é sexy a arte pop é imediata a arte pop é um bom negócio boa isto é todo o elenco programático digamos assim que Hamilton de Sherwood para vir defender a arte pop não utiliza um único dos termos consignados naquilo que era a crítica da arte tradicional sexy não era assim propriamente uma coisa que alguém se lembrasse para olhar para um Rosco e dizer olha que sexy que o Rosco está hoje quer dizer isto não fazia sentido mas a arte pop reivindica um novo léxico uma nova terminologia mesmo linguística e crítica para afirmar a sua própria realidade é muito interessante que aquilo que nasce em Inglaterra com uma força absolutamente extraordinária e com um sentido político fortíssimo que é preciso dizer que a arte pop inicial inglesa é claramente uma arte esquerda se se pode dizer assim quer dizer é uma arte crítica é uma arte que critica a apropriação dos signos do real mas que tem uma mensagem democrática muito clara é uma arte anti-elitista é uma arte quando digo de esquerda não estou a dizer que é do partido tal ou do partido tal estou a dizer no sentido em que ela apela a uma sociedade mais democrática mais aberta mais tolerante mais aberta à diferenciação e sobretudo e sobretudo capaz de compreender as novas formas da sociedade de consumo que eram digamos um dos eixos um dos eixos eu diria mais tenazmente rejeitados pelo elitismo modernista Adorno o grande digamos o grande inspirador filosófico do modernismo aquele que marcou filosoficamente o pensamento de Greenberg e de todos os outros no fundo é um teórico que se opõe radicalmente ao kitsch porque considera que o kitsch vai ser a perdição de toda a arte ora o que os artistas pop vêm dizer é pelo contrário nós queremos o kitsch o kitsch é sexy o kitsch é bom o kitsch é uma bela forma de comunicar aquilo que nos interessa comunicar muito mais do que ficar preso nas grandes formas do passado de que no fundo o modernismo simplesmente reitera de uma outra maneira bom e portanto este grande corte operado pelos artistas pop no final dos anos 50 em Inglaterra vai quebrar talvez o termo mais exato seja esse quebrar uma matriz que longamente tinha sido dominante e que não vai ter como se defender mais por uma razão que é fácil de compreender uma coisa é nós estamos aqui por exemplo dois a argumentar um com o outro e um diz é branco e o outro diz é preto enquanto cada um tiver certeza que é branco e o outro que é preto a discussão permanece mas se aparecer um que disser em cor de laranja ou que é de outra ou nem sequer é a cor que nós estamos a discutir isto é desloca o plano da discussão para um outro plano aquela discussão que parecia que tinha um enorme sentido para cada um dos argumentos perde todo o sentido e desloca-se simplesmente para fora desse campo desse campo argumentativo porque se inaugura um novo campo argumentativo o novo campo argumentativo repito é no fundo o da imagem contra o da representação e portanto a imagem subitamente parece parece abrir uma nova porta para todas as formas artísticas é curioso ver que isto começa em Inglaterra mas com uma rapidez imensa atinge os Estados Unidos 58 59 This Is Tomorrow é 1959 há uma série de publicações e há uma série de ações dos artistas pop ingleses ainda no fim da década de 50 mas 61 62 nós temos em Nova York e em parte na Califórnia uma série de artistas que começam subitamente a trabalhar exatamente as mesmas questões Cláss Oldenburg por exemplo que transporta faz uma loja em vez de uma galeria de arte faz uma loja em que vende os seus próprios objetos por tudo tem meia quem os comprou já está riquíssimo de certeza é esta hora quer dizer objetos que ele fabrica que são réplicas kits de objetos de consumo sei lá o hambúrguer o hot dog a lata de sopa por aí fora feitas por exemplo com borracha ou com quer dizer formas absolutamente derrisórias dos objetos típicos do consumo e que ele transporta para dentro do campo da arte numa atitude de rotura digamos assim violenta com as formas anteriores a grande questão desta deslocação da Inglaterra para os Estados Unidos consiste no seguinte a arte europeia integrou minimamente e a arte inglesa em particular integrou minimamente as poéticas pop mas deu-lhes a importância que tinha que dar isto é tinha uma tradição tão longa e tão forte e tão intensa que bom é mais um movimento é mais uma forma são com certeza uns jovens interessantíssimos quero dizer e arranja-se um espaço para eles na teite basicamente é este um modelo europeu que é tolerante democrático cabem todos na arte americana isto teve um efeito absolutamente inesperado eu diria absolutamente inesperado porquê? porque os americanos não tinham propriamente uma tradição artística como a Europa tinha os americanos não podiam olhar para a Renascença e dizer bom, nós na Renascença tínhamos isto e tínhamos aquilo não podiam olhar para a Idade Média e dizer nós na Idade Média tínhamos isto não podiam olhar sequer para o século XVII porque não havia América no século XVII havia o continente americano mas não havia uma arte americana ou então eles tinham que fazer um salto conceptual muito difícil que era passar sobre o facto de terem matado os índios todos quero dizer era ir buscar a arte dos índios xeroqui e dizer bom, isto era a arte americana nesse período coisa que não era possível de fazer porque e esse é um problema que está por resolver na cultura americana é que eles tinham dizimado enquanto novo Estado enquanto nova nação tinham dizimado digamos a presença da sua própria dimensão arqueológica chamemos-lhe assim e portanto havia esse crime digamos assim original esse pecado original que os impedia de poder reivindicar a sua própria tradição e portanto aquilo que eles podiam fazer isso sim era apropriar com o maior entusiasmo possível uma nova forma que pudessem eles próprios rapidamente processar e integrar culturalmente como forma sua também isto é um problema fundamental de compreender até porque é este é esta mesma chave a que serve para compreender por exemplo o desenvolvimento da arte global hoje isto é quando hoje num continente africano onde há 50 anos atrás se fazia arte tribal se começa a fazer arte contemporânea a chave é exatamente a mesma eles estão a apropriar uma forma que não foram eles que inventaram mas que lhes serve para a afirmação de uma nova tradição que está a começar e nesse sentido a arte pop é o primeiro sinal de uma arte contemporânea quero dizer é o primeiro movimento é a primeira corrente que se assume não como continuidade de uma tradição histórica mas como invenção de um novo modelo artístico e de um novo modelo conceptual e portanto nesse sentido os americanos tal como tinham abraçado o Duchamp e tomado conta dele e feito dele um artista que nem ele próprio acreditava ser quando para lá foi puderam da mesma maneira apropriar a arte pop e desenvolvê-la como uma forma que lhes convinha profundamente por razões várias Primeiro em certa medida a América estou a falar dos Estados Unidos tinham sido os inventores do New Deal daquela daquela ideia de uma economia baseada no consumo de massas de uma economia baseada na produção de massas o Fordismo que tinha dominado os primeiros anos do século XX nos Estados Unidos mostrava a virtude digamos assim de um modelo económico e cultural de massas um modelo que qualquer um podia digamos apropriar como seu e portanto a sociedade americana tinha nascido já em certa medida como uma sociedade preparada para a democracia uma sociedade que não tinha que destituir a aristocracia porque não havia quando muito podia digamos convergir em que havia uma burguesia mais alta uma burguesia mais baixa mas num modelo democrático tudo isto era ultrapassável digamos esta isto não se colocava nos mesmos termos dialéticos que se colocava por exemplo à sociedade europeia onde essas diferenças ou essas clivagens políticas sociais e económicas tinham também uma história longuíssima e portanto em certa medida a América podia apropriar de uma forma quase eu diria candida inocente ingênua a possibilidade de uma figuração que não recusava a sociedade de consumo que não recusava as imagens diretas encontradas no supermercado ou no cinema que pelo contrário as apropriava como imagens positivas e dignas de figurarem nos sítios de exposição e nos espaços de mostrar a arte porque no fundo eram formas que refletiam a sua própria cultura e mais a arte pop nos Estados Unidos tinha uma segunda vantagem extraordinária é que dava sentido de repente à sua própria tradição figurativa a arte pop era outra vez figurativa não era figurativa no sentido que os europeus praticavam a figuração mas era figurativa nisto em que por exemplo um artista como Hopper Edward Hopper o grande artista dos anos 30 americanos tinha praticado uma figuração pictural muito inspirada no cinema e na fotografia que tinha apropriado digamos aquele imaginário do cinema mas aquilo não vinha propriamente da grande tradição da pintura aquilo incluía na tradição da pintura uma espécie de reflexo da imagem cinematográfica nós temos aqueles drive-ins à noite nós temos a rapariga que está no quarto e que se vê pela janela um anúncio do outro lado da rua quer dizer imagens de um cotidiano americano que não tinha uma grande representação o Hopper no fim dos anos 50 no princípio dos anos 60 estava longe de ser o artista que hoje é mundialmente considerado como um dos grandes artistas dos anos 30 era um artista local era um artista digamos que só fazia sentido dentro de um como a maior parte dos artistas Homer Winslow por exemplo há uma série de grandes artistas americanos deste período que só ganharam visibilidade graças à Pop porque de repente a Pop reabilitava que aquelas imagens tinham todo o sentido e mais podiam ser o antecedente da própria Pop isto permitia à Pop americana dizer a Pop é americana e esquecer que de facto ela tinha sido importada num primeiro momento de Inglaterra e então o grande contributo dos Estados Unidos para a arte Pop através dos seus artistas é o de transformar uma arte que era sexy que era dietista que era bom negócio etc numa escala que a Europa nunca poderia ter praticado porque na Europa a arte Pop tinha que se integrar como disse numa espécie de enorme arena com 50 ou 60 movimentos ao longo do século XX enquanto que na América podia praticamente ser o movimento que dominava e portanto o nível de aceitação sociológico digamos assim da arte Pop nos Estados Unidos é imenso e ela aparece em 61 62 com as primeiras peças do Oldenburg pouco depois o Liechtenstein que pega nas bandas desenhadas e as magnifica para espaços enormes pouco depois o Warhol e que nem sequer era o primeiro mas que transportando cada um uma imagética tirada ou da sociedade de consumo ou da sociedade de massas ou das imagens de jornal nisso o Warhol teve essa inteligência de ir buscar os próprios jornais como formas a transportar diretamente as cadeiras elétricas os most wanted men portanto os criminosos que eram e portanto transportar isso tudo para dentro do universo da arte porque tudo isso carecia de representação dentro da arte isto é importante quer dizer nós muitas vezes não nos apercebemos que a arte é a forma que todas as sociedades têm de comunicar não só consigo própria mas também com o futuro se representar adiante como aquilo que nós fomos a arte de cada tempo haveria de servir para representar os homens e as mulheres num determinado tempo no futuro imediato ora a arte pop tinha essa virtude porque ela podia as cadeiras por exemplo o Warhol numa entrevista dos anos fins dos anos 60 diz bom mas era muito fácil então a gente ligava a rádio e ouvia não sei quantos mortos na estrada foi preso fulano por crimes de invasão fiscal e bem não sei o que o Al Capone ou não sei o que ou seja nós lidávamos com essa cultura de violenta que vinha da rua diretamente todos os dias e portanto era muito fácil pegar naquilo e simplesmente pô-lo dentro da pintura não era uma coisa que levasse muito tempo a pensar era simples era um input output era um sistema input output e portanto o Warhol e os outros têm a inteligência dentro da sua própria sociedade de transportar os signos mais imediatos para dentro do processo artístico e fazê-los e torná-los imediatamente representativos da sua própria daquilo que podemos chamar o seu próprio imaginário e tecnicamente fazem-no de uma forma extremamente inteligente porque muito simples a mais simples de todas que era não é preciso estar a pintar aquilo aquilo pode-se fazer por exemplo com uma serigrafia é muito mais rápido a gente tira uma fotografia serigrafa passa para diga e fica sempre igual e mais transporta a marca industrial que nos interessa porque nós estamos a falar de uma sociedade que é industrial e portanto com isso imediatamente se comunica o próprio processo interno da própria coisa portanto a arte pop numa certa medida a arte pop americana que é diferente da inglesa que ainda é mais feita à mão digamos assim é mais como é que se diz manual a arte pop americana tem essa vantagem de ser muito mais imediata porque recorre ela própria a processos industriais de construção da imagem pronto e portanto com a pop art primeiro em Inglaterra depois nos Estados Unidos que repercute imediatamente nos mais diversos campos da sociedade e da cultura isto é não é apenas a arte que vira pop é a música que fica pop são as capas por exemplo a pop art comunica-se através das capas de discos não há nenhum os Beatles em Inglaterra fazem capas com o Peter Blake os Rolling Stones respondem com uma capa do World quer dizer a guerra a guerra entre os as formas artísticas passa diretamente para o para o a capa do jornal a capa do disco a capa do livro quer dizer são formas altamente circulatórias diria são formas que qualquer um pode pôr a circular com muita facilidade em processos que retiram da 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 comunicação artística a sua obrigatoriedade passar primeiro pelo museu pela galeria etc não pode ir diretamente na capa do disco e é uma forma comunicante tão boa como outra qualquer e não é por acaso por exemplo que o Warhol vai repetir isso ao longo dos anos 80 e 90 por exemplo com pequenos programas de tv cabo com videoclipes quer dizer em vez de fazer filmes faz videoclipes faz uma série de formas para artísticas digamos assim que não estavam consagradas como formas artísticas mas que são formas iminentes da cultura popular onde ele ataca bom isto leva a que uma certa continuação elitista no campo da arte diga bom mas ele agora é um artista comercial ele agora só faz tudo o que seja para ganhar dinheiro mas tem um retorno como tudo tem um retorno e que ele percebe há uma inteligência extraordinária do Warhol nisso ele percebe antecipadamente que se investir nesses campos todos sendo que esses campos estão todos a desenvolver adiante alguém se lembrará de olhar para aquilo e ver tudo como formas artísticas e quando nós hoje visitamos uma exposição do Warhol vemos a zona dedicada aos videoclipes a zona dedicada aos programas na TV a zona dedicada às capas de disco ou seja parece que o senhor ocupou todos os espaços comunicativos possíveis para fazer passar a sua mensagem e de facto fez passar a sua mensagem porque evidentemente que o mundo se tornou pop isso julgo que ninguém terá dúvidas quanto a isso ora se fiz este preâmbulo um bocadinho longo é porque a pop art permitiu aos Estados Unidos de facto tomar conta da liderança do campo artístico mundial com a pop os americanos tornam-se digamos os donos da obra vamos chamar assim quer dizer eles ficam com a decisão sobre a forma artística que dora avante vai na vanguarda das formas artísticas e portanto imediatamente a seguir à pop uma outra forma fundamental para compreender a arte americana mas nascida diretamente dela com as mesmas inquietações a saber a não intervenção manual a referência ao campo industrial etc que é o minimalismo e o minimalismo com Donald Judd também temos boas peças na coleção o minimalismo com Donald Judd com Carlo André com todos estes artistas subitamente descobrem outras formas de figurar a imagem mais profunda culturalmente mais profunda da sociedade americana da sociedade de consumo e da sociedade industrial em formas que elas próprias são industriais o Donald Judd nunca fez nenhuma daquelas caixas que ele mandava as fazer fazia o desenho quero assim quero com tanto quero o aço de tal com tal gramagem quer o polido a não sei quantos graus de temperatura ou seja é uma forma muito semelhante no fundo às formas industriais que são utilizadas tantas vezes dentro da própria dentro da própria arquitetura por exemplo há uma série de artistas minimalistas que dizem o Gottlieb por exemplo vem falar disto nós passeávamos nas ruas e subitamente aquelas formas dos edifícios pareciam-nos as formas mais perfeitas mais acabadas de onde se podia chegar para comunicar a força da sociedade contemporânea e aquilo tinha uma beleza própria e tinha consistência evidentemente que tinha nós podemos pensar aqui fazendo um pequeno parênteses por exemplo num texto fundamental do século XIX que é o texto que propriamente inaugura a modernidade de Baudelaire o pintor da vida moderna quando Baudelaire diz nós perdemos nas ruas das nossas cidades e quero dizer as formas fugazes desenhadas nas multidões pela simples luminescência dos candeeiros a gás servem-nos para compreender o que é uma experiência estética não é preciso olhar para os quadros nos museus nós olhamos nas ruas e as ruas já nos dão o domínio da experiência estética no fundo a questão não é muito diferente quando os minimalistas americanos passeiam na rua e olham para os belos edifícios modernistas e olham para os cantos magníficos de uma perfeição enorme que rematam em aço uma esquina eles percebem que aquelas formas têm uma espécie de beleza que podem transportar também para dentro da arte já não é exatamente a mesma coisa que a pop já não é a imagem da sociedade de consumo é a imagem da cidade ela própria que é transportada para dentro da arte ora bem e temos no fim dos anos 60 ainda do lado americano com Joseph Couset e todo o grupo dos conceptuais a compreensão baseada em grande medida em Duchamp que é possível transportar a arte mesmo para fora da arte e colocá-la num mero plano de discussão filosófica ou lógica lógica ou filosófica à maneira de Wittgenstein sobre não a forma da arte mas a condição em que a arte é toda a obra do Couset é uma discussão em torno da condição do ser arte uma cadeira é uma fotografia de uma cadeira é uma definição de uma cadeira é um objeto de uma cadeira portanto a um certo nível a arte conceptual que é puramente reiterativa opera neste plano em que transporta e o que ele chama um linguistic third que é transporta todo o processo da arte para um processo de discussão do que a arte é e portanto em certa medida dizendo de uma forma muito rápida o domínio americano da arte na década de 60 centra-se no avanço quase simultâneo porque a pop 61-62 o minimalismo 65-66 a arte conceptual 67-69 quer dizer e numa década os americanos aparecem com três correntes absolutamente extraordinárias do ponto de vista da sua concepção afirmando um modelo de arte que parece definir o sentido das novas vanguardas agora é preciso perceber isto porquê? porque a arte europeia ao longo dos anos 60 depois da pop ter ido de barco de Inglaterra para os Estados Unidos houve alguma movimentação por exemplo em França os nouveau realistes foram buscar um pouco daquilo e traduziram de novo para formas da arte europeia o que na verdade os americanos faziam com muito mais facilidade porque não estavam presos a tradição alguma portanto podiam simplesmente partir para uma liberdade de imagem muito grande ainda dentro do novo realismo artistas Moirman como César etc procuravam praticar uma arte da acumulação uma arte do objectual etc que em certa medida que em certa medida dialogava com alguns destes movimentos feitos nos Estados Unidos só que enquanto nos Estados Unidos eles livremente mandavam simplesmente para a serralharia fazer uma caixa ou uma passadeira que se podia atravessar por cima na Europa havia sempre a necessidade de explicar aquilo numa relação com qualquer coisa que estava para trás e portanto isto prendia a arte europeia a modelos conceptuais tipicamente europeus e evidentemente que a arte europeia saía a perder nesta relação desigual entre uma arte que tinha voltado sobre a imagem um e dois que apropriava o modelo industrial a arte europeia que não tinha nem o modelo industrial nem a Europa tinha o modelo industrial americano desenvolvido ao mesmo nível nem a economia americana desenvolvido ao mesmo nível nem os museus que imediatamente punham aquilo a ser visto nem as revistas que imediatamente o comunicavam e portanto num certo sentido o plano da arte europeia na década de 60 apesar de alguns dos maiores artistas desse período serem europeus Yves Clain etc não conseguiam digamos responder a este takeover digamos assim da arte americana sobre o mundo da arte e é esta imposição do modelo eu julgo que a arte póvera que era o meu tema só se pode compreender como um regresso da Europa à situação artística e a uma reivindicação europeia de um dentro desse enorme diálogo que a arte de todos os tempos constitui sempre mas reparem eu estou a falar aqui do século XX e da década de 60 mas se eu falar do século XVII esta disputa existe igualmente na Europa civilizada entre a arte francesa e a arte italiana quero dizer estas disputas fazem parte do campo artístico de todas as épocas antes não eram entre dois continentes seriam todas passadas aqui na Europa claro na arte medieval nós sentimos essa disputa entre o gótico e o romano depois entre o gótico que como sabem é uma designação italiana que gótico significa barbárico porque era a arte que vinha do norte dos godos e a que os renascentistas se opõem dizendo não, isso não nos interessa nada nós é que estamos na liderança do processo portanto estas lutas existem dentro do campo artístico só que aqui elas ganharam uma amplitude muito mais alargada digamos assim e já de nível mundial ainda não de nível global mas já de nível mundial a disputa entre Europa e os Estados Unidos portanto passa-se aqui e é neste contexto que é um contexto político é um contexto económico e é sobretudo um contexto cultural que nós podemos perceber a emergência de um movimento como a arte póvera a arte póvera e idealmente eu gostava de ter aqui na sala ao lado o Joseph Beuys porque é preciso lê-los em conjunto a arte póvera e Joseph Beuys são na década de 60 a resposta mais extraordinária à liderança do domínio no campo da arte porque o campo da arte é um campo de batalha é preciso não ter dúvidas quanto a isso a essa liderança que os Estados Unidos tinham tomado sobre os processos da arte quais são os argumentos que a arte póvera vai usar e isto é que é interessante talvez compreender a arte póvera nasce em 1965 com uma espécie de manifesto assinado por um crítico jovem Germano Schelland que promove entre 67 68 69 uma série de exposições rapidamente realizadas em Itália com um conjunto móvel de artistas umas vezes são 12 outras vezes são 13 outras vezes são 11 outras vezes são 15 aquilo vai mudando e por vezes integram inclusivamente alguns artistas o Beuys por exemplo é um dos artistas mais vezes integrados mas também alguns artistas americanos porque a arte póvera não nasce contra a pop pelo contrário a pop é um resguardo que está sempre por perto aliás é curioso ir ver nas cronologias e ver que algumas das galerias que fizeram que ajudaram a consagrar a arte póvera são as mesmas que mostraram em Itália os artistas pop americanos e isso é engraçado quer dizer não havia uma oposição fundamental no princípio depois havia mas no princípio não havia entre estes movimentos porque é que eu digo que depois havia por exemplo que o Nélis a partir da década de 80 já se recusava liminarmente a expor com o Oral se era convidado para uma exposição em que o Oral estivesse já não entrava portanto essa oposição cresceu mas no princípio essa oposição não era dessa ordem fundamental e isso lê-se muito bem nos textos de Germano Schelland é a oposição ao minimalismo é a oposição à forma industrial da arte que a arte americana estava a promover no campo artístico o que é que dizem os artistas da arte póvera dizem um nós não queremos uma arte industrial nós queremos uma arte capaz de pensar a condição verdadeira profunda do contemporâneo e a condição verdadeira profunda do contemporâneo não é celebratória relativamente ao consumo e às formas da sociedade de consumo que nós condenamos os artistas da arte póvera são profundamente anti-sociedade de consumo não nós temos que olhar para uma sociedade que simplesmente se partiu e nós temos que olhar para um mundo que está em ruínas relativamente ao que foi e temos que encontrar no meio dessas ruínas o caminho de uma unidade que se possa recuperar uma unidade que não seja reconstrutiva do que foi a arte do passado mas que volta a ter adiante uma grandeza semelhante àquela que teve a arte do passado aliás é curioso ver que uma das críticas mais violentas à arte de póvera surge não do lado americano mas precisamente do lado brasileiro Helio Oiticica o grande artista brasileiro deste período vem criticar a arte de póvera dizendo que é uma arte que quer restabelecer o domínio da Europa sobre a arte mundial quer dizer a ideia ele percebe que está em jogo uma luta política e cultural pela digamos assim nomeação da arte pelo direito à nomeação da arte o que é rigorosamente verdade o que é que faz o artista de arte de póvera ele diz nós contemplamos a ruína mas qual ruína que eles contemplam Cunelis é grego Anselmo é de norte de Itália Zorio não temos nenhum é de Turim aliás muitos deles são de Turim Pistoletto é de Turim quer dizer são artistas que nascem um pouco um pouco como na como na arte renascentista que nascem sobre quer dizer saem de casa de manhã vêm ruínas romanas ou edifícios romanos que ainda estão de pé quer dizer aquilo há de fazer alguma coisa ao espírito e aos olhos e à ideia das formas portanto eles todos os dias qualquer italiano médio sabe isso sai de casa e depara-se com uma nova ruína uma nova coisa que alude às camadas da civilização qualquer cidade italiana é construído Nápoles tem 20 camadas tem Etruscos tem Gregos tem não sei o que Roma tem mais camadas do que qualquer bolo na melhor confeitaria ou seja eles vivem com essa relação presente da sua própria arquê da sua própria daquilo que neles foi o passado profundo no sentido de da origem e a própria ideia de originalidade significa quando pensado etimologicamente um regresso sobre a origem a origem que não é necessariamente copiar o que esteve antes é voltar sobre a forma e a força que a origem teve num léxico etimológico a palavra origem significa ao mesmo tempo início a palavra arquê perdão significa ao mesmo tempo origem e comando porquê? porque há qualquer coisa na forma primeira que transporta propriamente um comando as primeiras palavras da bíblia no princípio era o verbo eu não sei dizê-lo em grego mas quando dito o que significa é na arquê estava a palavra o comando era de que se falasse era isto que significava quero dizer o comando é que se chegasse à linguagem ou seja neste caso aquilo que a arte póvera que os artistas da arte póvera replicam a um mundo dominado pela cultura industrial é desculpem nós temos as ruínas e nós temos que saber fazer qualquer coisa com essas ruínas é por isso que a arte póvera é de facto tão original é porque ela regressa de uma forma absolutamente inesperada sobre a origem mas não regressa sobre a origem repondo a figura da forma clássica tal como ela se constituía não eventualmente eventualmente o pistoleto pegou em formas o Paolini também pegou em formas de estátuas gregas ou estátuas greco-romanas partidas e pô-las dentro de uma sala por exemplo no Paolini há uma peça que é constituída por um diálogo entre duas figuras entre duas estátuas que comunicam então presas entre si por um fio mas ou seja eles podem eles podem por exemplo como nesta forma do Paolini ou como pega por exemplo o pistoleto numa Vénus dos trapos que é colocar uma estátua greco-romana diante de um conjunto de trapos quer dizer é possível apropriar a forma original tal como ela está arruinada e repô-la num diálogo com a própria contemporaneidade e é por isso que na arte pópera nós vemos simultaneamente aparecer por exemplo a peça do Mérdese que estamos a ver ao fundo que é uma peça magnífica do resto do Mário Mérdese nós vemos ramos de árvores peças de fabrico industrial mesas de fabrico industrial tubos de neón quer dizer elementos que são trazidos da natureza que são trazidos da ruína do mundo tal como está mas que são trazidos também eventualmente da própria contemporaneidade como por exemplo a luz neón etc não para estabelecer digamos um primado da forma mas para comunicar um primado da força uma força que se comunica a si própria a arte póvera aspira a comunicar poeticamente o mundo tal como ele está e é nesse sentido que de repente por um lado nas palavras por exemplo de Schelland que é sobretudo o crítico mais depois vários outros vão se juntar a isso mas no princípio é Schelland quem percebe melhor isto tudo é estranho porque o Germano Schelland acaba curador do MoMA por exemplo curador Schiff no MoMA portanto um homem com uma importância imensa na arte americana a partir da década do fim da década de 80 mas que assume a defesa da arte europeia como um modelo alternativo à arte americana e como sobretudo quer na arte póvera quer em Boyce como uma oposição conceptual e cultural profunda a toda a regra minimalista que ele considera digamos o inimigo a bater por uma arte que seja capaz de afirmar uma identidade europeia a arte póvera surge como afirmação de uma identidade europeia isso motiva as críticas do Oiticica mas isso significa ao mesmo tempo e é preciso é muito importante perceber isto num período que politicamente é dominado nos Estados Unidos por exemplo a guerra de Vietnam etc significa também uma oposição política ao que nessa época se chamava no diálogo político vigente o imperialismo americano a arte póvera reage politicamente ao imperialismo americano através da afirmação de uma arte europeia capaz de voltar sobre a sua significação mais profunda e voltar sobre essa significação creio eu no caso dos artísticos da arte póvera significa repensar um o lugar da arte dois o modo como é possível construir a própria imagem porque os artistas da arte póvera não recusam que a nova arte tem que lidar com a imagem de modo nenhum eles não querem voltar sobre a representação pelo contrário eles estão contra a abstração não lhes interessa contra o informalismo não lhes interessa portanto todas essas crelas igualmente não lhes interessam o que eles defendem é uma nova concepção da imagem que seja uma imagem no sentido poético isto é uma imagem que se comunica instantaneamente e vivencialmente atmosfericamente digamos assim ao próprio espectador o espectador da arte póvera é confrontado com uma presença inquietante de uma série de elementos que em princípio o deveriam pôr a pensar imediatamente numa outra relação com o mundo eu diria uma relação de reciclagem com o mundo uma relação em que não recusam aquilo que o mundo foi no sentido em que acreditam que há uma continuidade essencial no mundo que é preciso preservar e segundo e isto é importante e segundo que a defesa desse mundo haveria de ser feita ideologicamente a partir de outros pressupostos é aí que a palavra pobre é preciso relê-la com uma particular atenção povertá primeiro Schelland explica-o desde o início aliás a primeira citação que aparece no primeiro texto a defender a arte póvera é um texto de Grotowski Grotowski era nos anos 60 o teorizador de um teatro pobre isto é um teatro feito com o mínimo de elementos e o máximo de comunicabilidade e portanto aquilo que Schelland preconiza para as formas da arte de póvera é uma forma que utilizando os elementos mais elementares mais simples mais que qualquer um poderia encontrar lhe permitam todavia comunicar uma intensidade poética uma intensidade poética suscetível de refazer a relação certa com o mundo e portanto é preciso ler esta povertá da arte póvera como um um reacender daquela povertá que no século XII e XIII tinha servido ao franciscanismo em Itália para se afirmar quer dizer a ideia e isto é interessante do ponto de vista político a ideia de uma pobreza que não reside não é uma pobreza dos materiais porque eles usam quer dizer aqui até ouro chegaram a usar usam aqui não há nenhuma peça dessas mais luxuosas mas mármores quer dizer não é pobreza não é isso o que é que significa povertá para os franciscanos para os franciscanos e aí esse o argumento que é usado junto do Papa para conseguir formar a ordem para os franciscanos no século XII e XIII a questão coloca-se no seguinte diga em relação a que esta obra em concreto esta petisca dura mais ou menos uma semana desde logo não fica barato claro desde logo não fica claro ora a povertá a povertá franciscana em que o nosso Santo António de Lisboa teve o seu papel filosófico a povertá franciscana é defendida junto dos teólogos de Roma nos seguintes termos a povertá a povertá é a não propriedade a não propriedade e a não propriedade isto depois é discutido ao nível teológico mais alto a não propriedade consiste no direito ao uso de tudo no direito ao uso direto por necessidade o verdadeiro franciscano não possui nada mas usa tudo o que encontra se tem fome alimenta-se se tem sede bebe bebe o que estiver à mão porque o mundo não é de ninguém isto é a recusa franciscana da propriedade não é uma recusa só deles eles despem-se de toda a riqueza mas a partir desse momento isso significa que tudo o que está no mundo pode ser usado por todos é isto o significado radical politicamente avassalador da mensagem franciscana lá atrás ao tempo de Francisco de Assis que é um nobre como sabem que abandona tudo e que digamos funda uma nova ordem e que funda essa nova ordem mas tem que ter teólogos que defendam digamos junto do papado os fundamentos dessa nova ordem e o primeiro fundamento é o da perda da propriedade a perda da propriedade não no sentido por exemplo marxista do termo não é a perda da propriedade porque o homem não possui o mundo usa o mundo o homem atravessa o mundo a arte póvera recoloca em circulação a noção de povertá tal como tinha sido pensada pelos franciscanos portanto quando nós vemos eles utilizarem os neons os mármos os detritos da sociedade industrial ou as próprias formas ruinosas das culturas passadas eles voltam de facto sobre o marquê sobre uma origem que é pré-renascentista fundamentalmente é pré-renascentista e aí é que é curioso isso eu não vos posso mostrar porque não tinha como trazer elementos suficientes para o evidenciar mas 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 noutra vez poderei fazê-lo há analogias poderosíssimas de facto e eu rapidamente vos direi algumas entre as obras da arte póvera e certas obras imediatamente anteriores à renascença eu peço-vos por exemplo que olhem por um momento para uma obra do Alighiero Boetti ali atrás uma tela que repete numa espécie de patos formel à maneira de Warburg repete de facto os céus de Giotto na Capela Brancacci ou na Basílica de Assis nós vemos ressurgir constantemente no modelo visual da arte póvera uma referencialidade uma ordem de referencialidade que eu julgo que é precisamente da ordem do patos formel Warburgiano a formas que encontramos muito evidentemente em certas pinturas e em certas esculturas pré-renascentistas na obra de Merde eu vejo pequenas imagens que aludem a momentos que se podem ver em certas peças de Tadeu Gadi por exemplo nas obras de nas obras de Cunelis nós vemos formas que aludem não é digamos a construção do quadro tal qual é a formas que reencontramos dentro de alguma dessa pintura tenho pena de não ter trazido imagens mas não era prático aqui no meio porque se fosse uma conferência era mais simples mas trazer como se chama um dia por ano era difícil mas qualquer um de vocês com alguma memória e se pegarem chegando a casa uns quantos livros de Jota ou Gadi enfim dos grandes artistas pré-renascentistas alguns já praticamente ou pré-renascentistas que são imediatamente anteriores ao digamos a afirmação plena da Renascença nisso em que a Renascença construiu a ideia de um homem que está no centro do mundo pré-renascentistas nesse sentido em que por exemplo em Joto já temos a profundidade de campo não temos ainda a perspectiva exatamente como vai ser mas ela já lá está mas o que não está no centro do mundo é o homem ainda e portanto nesse sentido eu diria que a arte póvera é uma arte que volta sobre o religioso sobre uma concepção religiosa do mundo uma concepção que em que o mundo renova o seu vínculo para com a natureza quer dizer uma arte que não quer o modelo industrial mas que elabora nas suas próprias formas um desejo de regresso sobre a relação com a natureza e muitas das grandes peças da arte póvera vão reincidir precisamente nesse apelo digamos assim nesse apelo que é ao mesmo tempo poético e conceptual quando Cunelis leva sem título 1968 12 cavalos para dentro de uma galeria de arte e simplesmente coloca os cavalos dentro da galeria de arte durante uma semana e a alimentar-se e a palha quer dizer nós vemos quando evidentemente que é uma obra efemera ela dura apenas o tempo do seu próprio espetáculo digamos assim mas inevitavelmente ela é fotografada e ela resiste na passagem para a fotografia o que significa que a obra desde o início é construída como uma imagem ela é feita eu não diria que é feita para a fotografia mas ela é feita como imagem e portanto a fotografia pode transportá-la para fora de si própria para fora da galeria e quando nós olhamos para a fotografia que restitui a imagem possível da obra que ali está nós vemos de repente como aquilo se assemelha às representações dos cavalos na pintura para o renascentista é muito engraçado porque o modelo de colocação dos cavalos dentro da galeria é exatamente o mesmo que o Dürer aliás ainda repetiu no século XVI e que depois o Boyce vai igualmente fazer passar pela sua arte também o Boyce vai usar a figura do cavalo numa das suas performances ou seja estes artistas em que eu vejo de facto um arco fundamental de uma aliança tácita e inesperada entre a arte alemã e a arte italiana entre o Boyce e a arte pobre italiana estes artistas promovem uma ideia da arte que recusa as formas do industrial recusa toda a teoria conceptual que está por trás delas porque é preciso ler que quando Donald Judd defende as caixas ele vem defender fundamentalmente uma obra que já não é nem escultura nem pintura mas já é que é objetual mas que sendo objetual na verdade realiza uma arte pura em si mesma o que a arte pobre onde é preciso incluir Pasolini o grande cineasta italiano que é exatamente o mesmo princípio a arte pobre é uma arte que pretende regressar sobre a arquê da nossa própria cultura e reelaborá-la com vista a uma outra forma de entender o mundo uma outra forma de criar mundos uma outra forma de inclusivamente habitar o próprio mundo a impropriedade que está desde o início no franciscanismo a capacidade de olhar para a ruína sem fugir dela digamos habitando-a simplesmente aceitando-a como tal e portanto toda uma outra forma de olhar para a própria criação artística não na procura de um estilo mas na procura de qualquer coisa que tem uma mensagem ecuménica dentro quando nós visitamos o castelo de Rivoli ao norte de Turim que é porventura a melhor coleção de arte pobre que conheço pelo menos nós percebemos isso de uma forma extraordinária porque é uma coleção feita na década de 90 há um curador europeu Rudy Fuchs que constitui essa coleção e como é que ele mostra a coleção nas salas de um palácio de um castelo que foi do Savoia em salas de Elabré com a tinta que cai enfim com os tetos que já viram melhores dias etc no meio da ruína de um palácio ele põe as peças e subitamente nós percebemos como realmente aquelas peças dialogam com toda a história da arte italiana com toda a história da arte europeia e como elas dialogando com esse passado transportam desse passado aquilo que verdadeiramente moveu a arte de todos os tempos a saber a ideia de que a arte não é um diálogo com uma representação imediata do corpo social como é antes a tentativa humana profunda antropológica propriamente dita de abrir-se à infinitude abrir-se àquilo que seria um entendimento cósmico do próprio mundo quando nós vemos na obra de Cunelis e para terminar o que importa não é a botija de gás essa muda-se uma vez por semana como aqui foi e muito bem dito o que importa é que ela transporta o fogo o mesmo fogo que esteve é um recurso é uma como é que é dizer é um artifício mas a arte é artifício é mas transporta também o arcaico nas suas representações mais evidentes a pedra o fogo e quando nós estamos juntos da obra do Cunelis por um momento sempre extrairmos do seu alimentador que no entanto ele também não recusa porque é o que temos nós estamos outra vez diante da própria Arquê estamos outra vez diante da própria origem do mundo estamos outra vez na caverna onde havia pedra e havia fogo e onde podemos voltar a experimentar a nossa própria humanidade mais profunda era isto que tinha para vos dizer gostei de vos ver muito obrigado Obrigado